Olá galera, tudo bem com vocês? Galera estou aqui de volta, vou mostrar a galinha ainda gigante que eu tenho aqui, que eu prendi ela num viverinho que eu fiz, porque ela tá choca, para tirar o choco dela para ela voltar, botar e quem sabe a gente conseguir tirar uma aninhada boa dela do pintinho, bom galera, vou mostrar para vocês, olha aí galera, essa é uma aninha gigante, é para vocês, vou abrir aqui para vocês, eu vou tirar a coxa aqui, só para mostrar para vocês, olha, que galinha grande, ela é linda, olha, ela está choca, e aí eu estou tirando o choco dela, eu vou ver se eu consigo tirar uma aninhada dela, outra vez ela chocou 12, criou todos, detalhe galera, essa galinha ela bota ovo azul, é da raça índio gigante, quem conhece comente aí, tá bom? é uma galinha muito boa, uma raça boa de criar, uma raça que tem muita carcaça, quem gosta do meu frango caipira, tem carcaça e carne aqui, a vontade, olha aí, tá? galera, mostrei minha galinha ainda gigante aqui, estou tirando o choco dela, e se Deus quiser, logo eu vou tirar a aninhada dela de pintinho, e vou filmar um vídeo, vou mostrar para vocês, tá bom galera? então não se esquece de compartilhar, olha ela aqui, manda o like, ativa o sininho para vir os vídeos novos para vocês, tá bom? e se inscreva no canal para fortalecer, obrigado galera, fica com Deus todo mundo, valeu!